Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dany News, este sobre o Pacto de Xangai, ou a Organização para a Cooperação de Xangai, um bloco regional asiático super importante, pouco comentado, mas que traz umas pautas curiosas, ele é chamado até de a Anti-OTAM e que eu queria trabalhar com vocês. Essa é uma organização que surge em 1996, portanto, logo depois aí do fim da Guerra Fria, naquele rescaldo ainda do fim da Guerra Fria, e que sofreu expansões em 2001 e 2017, e que hoje inclui basicamente Rússia e China, vamos colocar assim as potências anti-ocidentais, quatro países da Ásia Central ricos em gás natural, a Rússia também é bastante rica em gás natural, esses quatro são o Tadjikistão, o Uzbekistão, o Kirguistão e o Kazakistão, também ricos em minério, então Rússia, China, as quatro repúblicas da Ásia Central, falta só o Turcomenistão, que tradicionalmente fica meio fora desses blocos, a Índia e o Paquistão. Além disso, o Pacto de Xangai tem alguns observadores, esse ano, se você está acompanhando aqui no ano do lançamento desse Dani News. Fica em aberto a questão do Afeganistão, o Afeganistão é um dos observadores, observador é uma categoria que existe nesses grupos para quem talvez entre, mas ainda não sabe se entra ou não. O Afeganistão, Belarus e o Irã, além da Mongólia. Belarus também é importante para a geopolítica russa do leste europeu, o Irã, potência energética e que tem todo um jogo na Ásia Central, ali que faz fronteira, tá? E a Mongólia, menos comentada, mais vizinha chinesa ali, também um país da vizinhança chinesa que interessa para a China manter por perto. Bom, tem gente que descreve o Pacto de Xangai ou a Organização para a Cooperação de Xangai como a anti-OTAM e a gente vai ver porquê, mas antes queria fazer aqui um convite. Se você nos vê pelo YouTube, vem conhecer o nosso podcast na Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de podcast que remunera os produtores, mesmo sem cobrar nada de quem ouve. Então, se você é do podcast, vem conhecer a Aurelo. Se você já está ouvindo na Aurelo, vem conhecer o trabalho do História Online no YouTube. Aí tem os mapas, tem gráficos, tem uma parte que no podcast a gente não tem como trabalhar. Então, esteja você onde estiver, no presente ou no futuro, vem conhecer as nossas plataformas e vem no YouTube conhecer o nosso EAD. Se quiser estudar com a gente, nós temos um EAD. clica aqui no Seja Membro, vem conhecer. Por que se chama esse grupo de anti-OTAM? Por que ele é tão preocupante para os poderes externos? E tem mais uma outra característica que eu queria apontar aqui. O Pacto de Xangai é uma aliança que inclui uma vertente militar. A ideia é redução de tensão nas fronteiras. A ideia é combate ao extremismo, combate ao separatismo, mas também montar um cartel, cartel mesmo, que controle o preço do gás natural. Isso dá um poder muito grande para esse pacto e interessa para os seus países membros, que também são consumidores. Então, tem essa questão do cartel. E dois pontos que incomodam demais os Estados Unidos, o Ocidente, mas principalmente os Estados Unidos. Existe uma proposta, ou vir com calma uma proposta, de substituir o dólar ou abandonar o dólar como moeda internacional. Muito da riqueza do poder dos Estados Unidos vem do fato do dólar ser usado como a grande moeda internacional. Se isso deixar de ser feito assim, pode dar uma complicada. E também, existe uma cláusula do pacto, que é a união desses países, não só contra uma agressão externa, no sentido deles serem um acordo militar, mas também uma clara postura contra intervenções externas nos seus territórios. E essas intervenções são onde a coisa pega com a OTAN. Vamos falar um pouquinho de OTAN também. A OTAN é um bloco militar que surgiu já no começo da Guerra Fria para fazer oposição ao poder soviético. Depois a União Soviética vai montar o seu bloco militar chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, claro, 30 anos atrás desapareceu junto com a União Soviética. Mas a OTAN não. E a OTAN passou a ser vista por estes países como uma ferramenta de imperialismo ocidental. Por quê? Em 1999, a OTAN fez uma mudança fundamental que ainda passa desapercebida por algumas análises e é importante. A OTAN derrubou uma cláusula, vamos dizer assim, do seu regimento interno que dizia que a OTAN só atacaria se fosse atacada. Então, a OTAN seria uma organização de autodefesa. Caso sejamos atacados, atacamos. Em 1999, isso mudou discretamente, numa cúpula da OTAN. A OTAN decidiu que caso seus interesses estejam ameaçados, ela poderia atacar. Eu sei que falando assim, você fala, Daniela, mas quem que deu esse poder para eles? Eles, gente. Geopolítica é lei da selva. Eu tenho poder militar, eu vou lá e faço. A gente não está tratando aqui de justiça ou de acordos internacionais. A gente está tratando de quem tem o poder de fazer o que quer fazer. E a OTAN se deu esse poder. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto fundamental. Já em 99, esse poder foi utilizado no Kosovo. Houve uma crise no Kosovo. No YouTube tem vídeo a respeito dessa questão do Kosovo, da ex-Yugoslávia e também na Aurelo foi transposto para podcast. O Kosovo foi uma região que dividiu as opiniões e num momento em que a Rússia já tinha um pouco mais de força para se impor. Vamos fazer uma volta rápida. Na fragmentação da ex-Yugoslávia, os sérvios tinham apoio russo. Mas a Rússia no começo dessa crise, 92, 3, 4, não estava em grande posição para exercer nenhuma grande força, não. Estava preocupada com a dissolução da União Soviética e os resultados disso. Tanto que a intervenção na Bósnia entre 92 e 95 foi feita pela ONU, ou seja, com a anuência da Rússia no Conselho de Segurança. Sem a Rússia, a ONU não consegue agir, se a Rússia vetar, porque a Rússia é um dos membros permanentes com poder de veto no Conselho. Já em 99, quando foi a crise do Kosovo, que novamente mexia com interesses da Sérvia, a Rússia estava em outra posição, onde a gente discute aqui a Rússia dos anos 90. Mas a Rússia já estava numa posição diferente. Então, a intervenção no Kosovo não foi da ONU, foi da OTAN. E é interessante, claro que, patrocinada por uma série de discursos e iniciativas internacionais, mas foi uma intervenção feita pela OTAN ao invés da ONU. Por que a OTAN? Porque a OTAN não precisa do voto russo. Na verdade, ali houve uma divisão. A Rússia era contra a intervenção no Kosovo, então a OTAN fez. Para isso, a OTAN mudou o seu estatuto. E também num jogo geopolítico para mostrar, olha, agora que a Rússia está voltando a ser poder, é melhor a gente começar a se mexer. Isso foi entendido pela Rússia como uma ameaça. Quer dizer, a OTAN não desaparece com o fim da Guerra Fria, pelo contrário, ela se torna uma organização que pode, inclusive, atacar sem ter sido atacada. Isso é uma ameaça até maior. Antes eu sabia, bom, se eu não mexer com a OTAN, ela não vem para cima de mim. Agora eu não sei. O Pacto de Xangai seria algo contraposto a isso. Só para fechar aqui as questões, então, a OTAN faz essa primeira mudança, em 99, já faz o ataque ao Kosovo. Depois entra na Guerra do Afeganistão, principalmente a partir de 2006, por isso que se viu agora, em 2021, uma retirada da OTAN do Afeganistão, ainda que o peso fosse mais dos Estados Unidos. Em 2011, a OTAN colaborou com a queda do ditador Muammar Gaddafi da Líbia. Há razões para quem é contrário à OTAN olhar para a OTAN com desconfiança. Falou que esses caras estão agindo. O Pacto de Xangai seria uma anti-OTAN nesse sentido. E aí você junta com os pontos que eu já comentei. Substituição do dólar, ser contra intervenções internas, estrangeiras em assuntos internos, a gente percebe que esse discurso tem endereço. O curioso é que, além dos observadores e dos membros plenos, o Pacto de Xangai tem também os seus chamados parceiros de diálogo. E um deles é a Turquia, que é da OTAN. O que também mostra que a Turquia, como já foi trabalhado no História Online, a Turquia está buscando um meio de campo, um meio de caminho, né? Tem o panturquismo, tem essa tentativa turca de se encaixar, tem uma certa insatisfação da Turquia com a Europa. E também na geopolítica se faz um pouco isso, né? Você dialoga por pressão. Então você vai lá e, ó, se você não fizer isso, eu vou para o outro lado. Esse é o Pacto de Xangai, a chamada, entre aspas, aqui, anti-OTAN. Não quer dizer que vai haver uma guerra com a OTAN. Em geopolítica, muitas vezes se usa a dissuasão, né? A ameaça para a mudança de caminho. Eu ameaço a força, eu mostro força para não usar, mas é interessante conhecer. Obrigado por apoiar o História Online, seja na Aurelo, seja pelo YouTube. Em breve tem mais conteúdo para vocês aqui. Tchau, tchau. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho